Salve galerinha, beleza? Hoje estamos aqui no pesqueiro Nipoficha Hoje eu vou brincar com as carpas aqui, hein? Vamos subir umas carpas Vamos montar equipamento e fisgar umas carpas aí Vamos começar a pescaria, olha o equipamento aqui hoje Vamos pescar no varão Linha 045, tá? Tem umas carpas brutas aí Boinha guia número 2 Vamos lá ozinho chinu As carpas já estão ali Façomzinha top mil Vamos lá Vamos ver Opa Já foi a primeira O que que é isso aqui? Carpa capim Vem cá, vem cá, vem cá Eee bichona Vem cá Vem cá Ae Calma Eee galerinha Vem embora, vem embora Já saiu a primeira Raçãozinha Top mil Tá Descasca aqui um pouco galera Tá vendo? Vem aqui Hum, já era Travou O problema é isso aí Ó Você pega um peixe Faz uma bagunça Um barulho Aí os peixes Some Joguei mais ceva ali Vamos ver se Eles voltam Senão a gente vai pra outro canto Olha lá Tá subindo bem Eu devo estar muito aqui na beirada Pessoal Por isso que elas estão meio Arisca Oi, 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 oi Nossa senhora Segura Olha a força Nossa Nossa Uma carpinha Boa essa aqui Oi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oi Vem Bichona Oi Vem cá Vem cá Nossa Que força Oi 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 Eita nóis Vem cá Pronto Olha aí galerinha Olha aí Que bonitona Eita nóis Eita nóis Eita nóis Eita nóis Acho que eu não vou pegar o cefi Você acha? Você tem certeza mesmo? Top mil vai pra água galera Top mil indo pra água Vocês já sabem né Acho que o rapaz saiu Ali Olha Que galera Meu pai do céu Que que é isso? Rapaz Que 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 é hein? Ó Nossa senhora Olha a força Nossa senhora Oi Oi Nossa Que carpa bonita Oi Ei Arrepiei Vai Ó Da hora né Pesqueiro nipofiche galera Vai lá Vai Olha galera Rapaz O que que é Oi Mais uma capinha galera Tá pulando igual uma trinchã Ó Ó Quem aí pensou que era uma trinchã hein? Até eu pensei Pô Não é não Vem cá Fih Vem cá Facilita as coisas Vai Vamos lá Vai Oi Oi Me deu dois banhos E você saiu pra foto hein pessoal Falou Vai lá vai Sempre que vocês forem iscar Vocês já vão cevando lá Tá vendo? Eles já vão atacando lá e você Só vem aqui Isca top mil Três dedinhos Quatro dedinhos aí Olha lá Eles tão lá Olha lá A bagunça lá E vamos lá Vem aqui ó Joguei onde não tem serva nenhuma hein galera Ó Ó Ó Mais uma capinha galera Rapaz Que força Nossa Tá bem no beicinho Vou conseguir tirar Galera Esse peixe parece Tainha Foi embora É liso hein Tava lá naquele canto lá Só que Tá a sessenta e dois graus Então a GoPro tá travando Eu vou ficar aqui Que tem um pouquinho mais de sombra Será que aqui tá melhor? Olha lá Vamos ver Top mil vai pra água Já foi e já escapou galera Rapaz Quase que eu vou pra trás aqui Tanta carpa Tanta carpa que tem Ó Ó Ó Ó Ó Ó Agora vai fazer uma bagunça só Galera Nossa que força Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aí galera Mais uma Galera Não deu nem tempo de ligar a câmera Já apareceu mais uma carpa Como é que eu vou tirar esse trinho aqui agora Oi É muito liso galera Olha aí Acabei de jogar galera Vem cá Vem cá Vem cá Nossa senhora Esse carpinho é brava Só Aí galera Esse aqui é um pouco mais escura Soltar o passacor aqui Pra não machucar o bichão É isso aí pessoal A pescaria hoje foi aqui no Nippo Fish No tanque das carpas E vambora Forte abraço Fica com Deus E a gente se encontra numa próxima aí Beleza? Valeu pessoal Até mais hein Fica com Deus